At 4.58 am, how to stop a body from decomposing At 5.20 am, research how to mount the body At 5.47 am, ten ways to dispose of the dead body if you really need to At 6.34 am, on the first, in the first place of the body Bué caras e caretas, face e facetas Tantos manos sem planos chau, manos apetas Quando passam distantes, estão armados em vedetas Tanto é que nunca vi em dois planetas Tretas, varejas à procura da platina Com doping na corrida, ciclista para a abina Laboratório, Lucas Uche, análise de rotina Adota o slang, relatório, falta de muita vitamina Underground, boom bap, tenho a história do meu lado Fui criado a cada track, inspiração do beck Lá no beck, deixo o tag, deixo o rap Com a mensagem pode ser que alguém eleve Nem que seja breve, grave, greve, não colei Caneta ganhou tinta após o extremo que eu fintei Do povo com orgulho só mergulho nessa lei No passeio estou a rir, vai no vosso rei Manda, manda, manda um gás pimenta Nada, nada, o que vem também vai Manda, manda, manda um gás pimenta Tudo, tudo, o que sobe também cai Manda, manda, manda um gás pimenta Nada, nada, o que vem também vai Manda, manda, manda um gás pimenta Tudo, tudo, o que sobe também cai Avisem na invasão que isto era rima por rima Examina, há muitos huracão e não se trata de clima Jogos com palavras, lanço tuvas mais acima Perto, dois gritos, ao fundo, chores de quem te mima Quem disse que isto era sprint Isto é maratona de rap a todo e qualquer ouvinte Na zona e no tempo passa tempo a ter os vinte Mas o tempo passa e só se vê desaparecer o seguinte Próximo Mas quem é que se candidata? Muita lata que não ata nem desata pouca prata Sem midas, muito toque, lá no meio muita sucata Como é que eres o tesouro se ainda nem mostrei o mapa? Ponho o capuz com uma lata, faço a cruz Um X para evitar, quem dó briga nos conduz Feliz dou a fuga, só fico par de uma luz Quem cria nunca quer, quem copia ou traduz Manda, manda, manda um gás pimenta Nada, nada, o que vem também vai Manda, manda, manda um gás pimenta Tudo, tudo, o que sobe também cai Manda, manda, manda um gás pimenta Nada, nada, o que vem também vai Manda, manda, manda um gás pimenta Tudo, tudo, o que sobe também cai Aião O que sobe também cai Slang em baixada Pode ir o fantasma Até ao próximo som Tv